Música Oi, rei, lindas e lindas, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao vlog, mas acho que o segundo, não sei Eu não tô fazendo o dia certinho, porque eu comecei muito em cima E assim, minha sobrancelha tá escura, eu sei Porque eu fui testar um lápis novo que a gente comprou Eu não gostei porque ele é muito escuro, tipo, muito escuro mesmo Então, e aí eu vou tentar uma tirada depois Só que ele tá borrando quando eu passo a mão nele Então, depois eu tiro, né, mas enfim Hoje é segunda-feira, dia 3 Porque eu tô um dia atrasada no vlog, mas acho que sim Vou fazer meu cabelo Eu vou deixar as pontas mais loiras, tipo, aqui Porque vocês viram que eu tô com umas mechas e tal Só que eu quero ficar mais loira daqui pra baixo E eu mostro pra vocês Vou lá no Belezaria, que acho que eu já comentei com vocês No meu Insta e tudo mais Vou deixar o Instagram deles aqui Eles têm produto pra cabelo É... Tipo, produto pra salão E também produto pra você usar em casa Que são os que eu uso em casa Tipo, shampoo, condicionador E também tem a máscara Pra você fazer hidratação na sua casa, sabe? É muito bom Até eu fiz um sorteio, né? No Insta, se vocês quiserem mais sorteios Comenta aqui, tá bom? E... Então eu vou lá fazer, eu vou mostrar pra vocês É... Eu fiz esse daqui, assim Eu fiz as primeiras mechas Faz, acho que em agosto que eu fiz Não lembro se tem lá, não lembro E aí... Essa parte de baixo aqui Eu fiz mais ou menos um mês atrás Só que eu acho que ficou muito escondido, sabe? Tipo, eu quero fazer mais pra cá Aí eu vou fazer Depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar E eu vou fazer também Porque minha formatura Dia 20 e tal Eu quero ficar com o cabelo bonitinho Pra, né? Fazer o cacho ficar bonitinho Então... Pela amostra Agora são 11... 11 horas, né? Minha mãe tá aqui no carro Ela vai me levar Minha mãe cortou o cabelo Tô moderna E é isso Depois eu mostro pra vocês Onde eu vou fazer o elevador E tudo mais Gente, eu vim aqui Agora eu vou subir o elevador Minha mãe, ela foi no banco Então eu vou subindo E depois... É isso A gente tá no elevador E vocês não sabem Mas eu morro de medo de elevador Sério Tenho muito medo de elevador Ainda mais sozinha Tô sozinha Ela tem muito medo Riscou Gente, eu tô aqui no belezaria Tô com a Mônica Que tá passando meu cabelo hoje Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês E... Estou aqui faz um tempinho já Porque meu cabelo é muito... Muito grande Assim, muito cabelo, né? Então demora Mas... Eu vou fazer mais nas pontas hoje Vocês vão ver depois o resultado É... Vou ficar tarde de ver aqui Porque vai demorar, né, galera? Né? Vai demorar Vai demorar muito cabelo E eu ainda vou mostrando pra vocês Conforme for ficando E depois a gente tá no final E tudo mais E é isso Normalmente estamos colocando aqui ainda E... É isso, gente Agora são... Só pra vocês verem O tempo vai demorar, né? Porque assim é processo É... Agora são uma tarde Cheguei aqui Não lembro que eu fosse que era Mas enfim Não lembro que eu fosse que era Bom, a gente termineu o cabelo, fiquei super loira nas pontas Oi! Tá isso, pareceu Enfim, então ficou assim Eu amei, amei, amei as pontas bem loiras Que eu queria, porque, gente, bem como eu falo Se você começa com a loira, você quer fazer mais, 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 mais Enfim, então, eu fiz aqui no Velazaria Vou deixar o Instagram pra vocês aqui Fiz com a Mônica E, olha só Ela fez, tipo, fez o meu ombre hair, né Tipo, vindo aqui, e ficou bem clarão aqui embaixo Os cards ficou muito lindos Nossa, tô quase roubando minha câmera lá embaixo Estou claro de carro, porque eu tô na janela por causa da luz aqui, tá Mas eu amei muito, muito, muito E agora estou com o cabelo prontinho pra Natal Pra formatura, gente É esse cabelo rebelde aqui meu Mas eu amei Pessoal, gente, tô muito louca Estou apaixonada pelo sonho de fã Se você é loira, se ela lhe usou Sou da Montana, licença Gente, eu mostrei pra vocês lá, né Nossa, porque tá muito sol aqui Não sei se vai dar pra ver, mas vocês viram, né, meu cabelo E gostou, mãe Gostei Tô loira agora, gente Minha mãe, o que eu falava, mãe, quando eu era pequenininha? Ai, meu sonho é ser loira quando eu crescer Não posso negar que era muito influenciada na Montana também, gente Eu sonhei com ser loira na Montana, gente Mas eu gostei, tá, tô ser loira Gostei Mas, tipo, eu não tô desde a raiz, tá vendo? Ela só deu umas puxadinhas aqui Tipo, pra fazer uma ombre hair Mas não tá, tipo, desde a raiz, sabe? Tá, tipo, mais pra baixo Que é o que eu queria Porque eu, tipo, não quero ficar desde aqui em cima Só não fica, tipo, né Mas... é isso Depois, chegando em casa, eu mostro direito pra vocês atrás Que eu não mostrei, tipo Acho que minha mãe mostrou quando tava fazendo os cachos Mas eu não mostrei direito atrás E... acho que vocês lembram que no começo do ano Meu cabelo tava curto E olha o tamanho que ele tá já, gente Mal comprido E agora a gente tá indo pra casa E depois eu mostro pra vocês Eu tô comendo alguma coisa Eu tô com fome Ai, eu não mostrei a hora que eu almocei, né Almocei, né Tipo, minha mãe foi passando o Mac E comprou um lanche pra mim Aí eu... quando eu tava cheia de papel alumínio no cabelo Eu tava comendo Aí tava meio difícil de comer Porque eu tava com uns cabelinhos aqui, tipo, na cara Tá muito difícil Então eu nem peguei pra gravar Gente, estou na live O pessoal tá aqui Eu tô mostrando meu cabelo pro pessoal E conversando um pouquinho É... eu entrei agora há pouco E... falo aí, galera Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando por enquanto Um beijo, Alexia Sua linda Oi, Matheus Ai, meu Deus Cliquei errado É... Oi Muito obrigada, gente Obrigada Oiê, oiê, oiê O pessoal falando oi aqui na live É assim O meu tá apoiado no copo Gente, vocês não sabem onde o meu celular tá apoiado Ele tá apoiado no meu porta-lápis Mas beleza O pessoal falando oi não tá focando Pera aí O pessoal falando oi Eu ali no fundo Oi, Camila, tudo bom? Então, eu tô fazendo vlogmas Gente, eu quero muito fazer um vlogmas Não essa semana Porque eu acho que não vai dar tempo E eu tô meio corrida Mas... Quero muito fazer tipo cookies Eu amo cookies, cara Ou brownie Nossa, que vontade de comer brownie e cookies Eu quero Nossa, que escuro que tá aqui Gente, agora eu vou fazer uma crepioca Que eu tô com fome E... Comer uva e comer uma crepioca É... Eu nunca fiz Então vou fazer agora Não sei se dá certo Minha mãe falou como é que faz Eu vou testar pra ver Dá certo, né? Porque assim, eu não sou muito boa na cozinha, né? Sabemos Isso Dois ovos Oh, não vou usar dois ovos Pera aí São dois ovos, mãe Dois ovos Dói quebrar o ovo Acho que tá errado São duas colheres cheias de sopa Mas essa parte tá pouco Fica o que? Tá Gostei antes de dar muito Gostei antes de ser errado 100% Um dia eu vou fazer Um vlog mesmo, uma receita Tipo de brown Muito bom brown Dei meu tal, 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 né? Pior que não, minha crepe, ó Tó tá meio feia, não tô feia, né? Tá bonitinho até, não dou tempo de ver que tem o queijo, não é queijo nada E aí fica seca Bom, gente, agora são oito da noite E eu tava fazendo a aberturinha do vlog Mas, né, tipo, a intro eu fiz bem rápido Coisa bem simples, bem rápida mesmo Porque eu tava sem tempo também Mas eu gostei E agora eu vou dar uma organizada no meu planner Das coisas que tem que fazer amanhã Eu acho que tá na minha mochila da escola Não, não tá na minha mochila da escola Onde tá esse planner? Gente, amanhã eu quero acordar mais cedo Eu quero acordar mais cedo hoje E quero acordar mais cedo amanhã Porque eu quero dar uma caminhada Ou ir pra academia Não sei o que eu vou fazer ainda Mas quero me exercitar Porque agora eu tô com mais tempo, né? Achei Olha a bagunça Quero arrumar esses armários, esses livros aqui Que eu não vou usar mais, sabe? Tirar as coisas que eu vou doar Enfim Porque eu sei que eu não vou usar mais Então eu preciso ver o que eu vou fazer com eles Então eu preciso muito amar essas coisas de escola e tal E provavelmente eu faço um vídeo separado Organizando meu quarto Não sei, mas não sei se eu vou fazer amanhã ainda Também tem coisa pra fazer amanhã E amanhã eu preciso ainda editar vídeo também Mas não sei Eu vou então planejar no meu planner mais ou menos O que eu quero fazer amanhã Porque amanhã tarde também eu quero Eu tenho que ir com a minha mãe na costureira Porque a gente tem que Aportar umas roupas que estão pra apertar faz tempo já E também eu tenho que apertar uma bichinha de formatura Então, né? Tem muita coisa pra apertar Depois eu vou mostrar pra vocês então O que eu vou fazer amanhã Fazer amanhã E aí eu vou também pegar meu vestido Meu vestido não Vou pegar um vestido emprestado com a minha amiga Laís Porque ela vai me emprestar Porque eu tenho a formatura das minhas amigas Nessa sexta-feira Vai ter vlog, tá? Gente, tô descongelando a sopa Eu acho que tô achando que vazou, hein? Nossa, tô congelando nada ainda isso aqui Enfim Tô congelando a sopa Nossa, eu vou só muito ruim nessa cozinha Deixa eu saber se tá funcionando Aí, melhorou Enfim, eu vou descongelando a sopa Meus pais vão comer também daqui a pouco E... Vou comer uma saladinha e uma sopa Pra não comer nada pesado à noite Se eu já tá comendo muita pacaria Barriguinha até, ó Pois é Bom, eu dei minha descongelada no micro-ondas Depois eu gosto de colocar na panela Pra ficar... Pra ferver melhor, sabe? Essa sopa é uma sopa tipo fit Que eu tinha feito Que ela tem frango Ela não tem macarrão Tem tipo várias coisas assim Ai, caceta Quei minha mão Tem várias coisas É... Menos macarrão Coloquei minha salada Aqui Coloquei um molhinho rancho Que eu gosto Coloquei um tomatinho e tal E vou comer agora Alface Bom, gente Eu já vou dormir Eu vou dormir Eu vou deitar Tipo, putz sério Depois eu vou dormir Já jantei e tudo mais Espero que vocês tenham gostado Do vlogmas de hoje Construam acompanhando os vlogs Mas tá bom Se você não é esquecido no canal Se inscreve aqui, tá bom? Pra você acompanhar todinho E ser parte da nossa família E é isso, gente Então nos vemos amanhã No próximo vlogmas Um beijo E até mais Tchau